O Santa Catarina Clube acertou na tarde de ontem a contratação de mais um reforço. Chega para compor o elenco de 2024 o goleiro Gledson Ribeiro. O experiente atleta de 41 anos se destacou já no início dessa temporada, defendendo as cores do Primavera no Campeonato Paulista da Série B, entrando na seleção do campeonato em algumas rodadas. Dos 13 jogos disputados na A2 do Paulistão, o atleta passou 5 sem tomar gols. Em 2023, Gledson disputou a mesma competição pelo Oeste e foi o quarto goleiro com mais defesas em 17 jogos do time no campeonato. Em seu currículo estão quatro temporadas pelo Havaí de 2019 a 2022, onde ele se destacou como um dos líderes da equipe. Fez parte de elencos do Leão da Ilha em algumas edições do Brasileirão da Série A, mas se destacou mais em 2021, defendendo o time no Brasileirão da Série B, quando o Havaí foi também campeão catarinense, com ele sendo o goleiro menos vazado. Atuou 59 vezes como titular, o que o tornou o goleiro com o recorde de mais minutos sem sofrer gols pelo Havaí dentro da ressacada. O goleiro acumula mais de 20 anos de futebol profissional e passou ainda por outros clubes, como Náutico, Santa Cruz, Portuguesa, Caxias, Oeste, Paysandu e Campinense.